Música Quando a gente sentir essa emoção, a gente achou que é natural, fica diferente, a gente vai entrar com as energias mais diferentes ainda. Todo mundo nunca se transforma, todo mundo que ajudava. Era bom que ficasse isso para sempre, né? Então, é Natal. E o que você fez? Essa pergunta eu vou deixar para cada um que responda intimamente. Música 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 Música